Significado de sonhar com um monge. Ver um discursões no lar, ver vários fará uma viagem. Trombar com um significa cura de doença. Você ser um contenha sentimentos amorosos. Algum conhecido sendo monge, um amigo poderá enganar você. Um monge junto de uma garota, você pode estar muito volúvel. Números da sorte 8, 17, 26, 35, 44 e 53. Animal, gato, cor marrom.